E aí galera, sejam bem-vindos ao nosso canal como se faz essa bagaça Novamente estaremos fazendo aqui o tutorial maçã pra vocês Hoje estaremos fazendo o tutorial do VEL COS, suporte galera, é isso mesmo VEL suporte a pedidos, então vamos lá, pegar os itens básicos de Django Gumi do ladrão, Django que desculpe de suporte, mago, Gumi do ladrão Dois potes de HP, totem, um potinho de mana e vamos lá pra bagaça Vou falar aqui da passiva do VEL A passiva do VEL é o seguinte, desconstrução orgânica As habilidades do VEL desconstrói os inimigos atingindo-os O terceiro acerto de um inimigo explorar suas vulnerabilidades causando 35 de dano verdadeiro Muito bom cara, muito bom mesmo A primeira habilidade do VEL que a gente vai pegar é o Q, certo? Que é o seguinte, visão plasmática VEL COS dispara um orbe de plasma que causa dano mágico e aplica uma redução de 70% da velocidade de movimento Que se esvai ao longo de 1 segundo Ao reativar ou atingir um inimigo, o orbe se divide em um ângulo de 90 graus Muito bom, show de bola galera Então galera, vamos continuar aqui Com o VEL eu gosto muito de pokear, certo? Uso meu Q pra pokear, a gente vai jogar contra um Thresh e uma Jinx Vai ser interessante Já começo logo aqui pokeando mesmo ele Porque além de pokear dar dano, vou pegar uns aulzinhos, né? Com a passivazinha aqui do vinho do ladrão Toma aqui, na cabeça Puxa meu Minho mesmo É isso aí Boa Ashe Olha o Minho aqui, Ashe Pega aí Isso, boa Valeu É isso aí Então a gente sempre vai estar pokeando com o nosso Q, galera Pra poder permitir que meu ADC tenha um farm bacana Não entendi Ele aqui tá parado aqui pra fazer um pau comigo Exaustão Ô gente, calma ADC Calma, calma Por que os loucuros aí? Agora A próxima habilidade que a gente vai pegar do VEL é o E É rompimento simétrico VEL pós rompe uma área próxima Que após um intervalo causa dano mágico e remessa o ao ar ao inimigo Durante 0,75 segundos Tempo suficiente pra o seu ADC chegar e levar ele de forma adequada Facinho, facinho Ó aqui Eu vou mostrar aqui pra vocês Só essa diga que dá um vacilozinho Tá muito recuada ela Não vai puxar ninguém, rapaz Sabe aí, rapaz Que tu vai puxar ninguém Cuidado, Riven É um Jack Mas você tá farmando legal Toma aqui Você viu, né Usei o E pra poder levantar ela e dar um dano Vamos pegar o W agora que vai combar com o nosso E Certo? O W é o seguinte, galerinha Fina do vazio VEL pós abre uma final vazio que causa dano mágico Após um intervalo causa mais dano mágico ainda Muito bom, cara E a gente carrega ele duas vezes Bacaninha, né Vai ser a habilidade que a gente vai tá focando aqui no jogo E agora Vamos começar a brincadeira Só no cutuque Só no cutuque Só no cutuque Só no cutuque Exaustão Pra meu ADC matar Não vai matar não Eu matei, viu? Foi o maior ADC Porque eu achei que você não ia matar mesmo Por isso que eu usei o W Fiquei esperando o máximo que eu pude Mas como meu ADC é meu irmãozão aqui do A77 Ele não liga Ele sabe que eu sempre deixo o que eu posso pra ele Dá a voz aí, Duda Dá um alô aí pra galera no canal Liga sim, alô galera Liga sim, ó Vamos sempre tá focando o nosso W Beleza? Dix deve ter ido Não foi isso Bate na torre Que eu vou ficar aqui pokeando ela Poxa gente, suicida Tá se matando Tá se matando Vou deixar meu ADC dar o último hit Pra poder pegar aqui Que já tá querendo se matar mesmo Deve ter brigado lá com o suporte Pronto O último hit foi meu ADC é nosso Beleza O suporte já tá lá no mid Vou lá no mid, viu irmão? Fica aí rapidinho Só pra poder ajudar Enquanto o suporte tá lá Vamos chegar aqui só pra ajudar mesmo Porque os caras já tão aqui Epa, esse daqui tá morto Mortinho da Silva Vem aqui safadinho Você também tá mortinho aqui, ó Vai, vai, pega, pega Epa, jogou muito trash agora Cadê o que, já? Gerando deu o que, né? Deu um double kill aí pro trash Era pra eu ter matado Fiquei esperando ela matar Então deixa pra lá Vamos lá Vamos pegar logo aqui o Pela da visão Ok Meu irmão tá danoizado aqui Porque toda vez que eu vou ajudar Eu morro Um aliado foi eliminado E vamos voltar pra lá Voltando aqui pra lane Aí toda vez a gente vai ajudar E acaba morrendo Tudo bem Ali foi mole meu mesmo Vamos sempre tá focando Nosso W aqui, galerinha Que é o nosso dano maior Ok Vai ser bom porque o trash Vai voltar pra lane Porque senão o jogo Vai ficar muito fácil Eu não gosto muito de troll Nem botou Dá só a gente colar mesmo E cheiro de churrasco Deu até vontade agora Vamos dar uma guardada aqui Boa E vou ficar no meu mid Meu boot mesmo Porque meu ADC tá aqui E eu vou Tô aqui O papel é de suporte mesmo É ajudar meu ADC E é isso mesmo Voltar um pouquinho de mana Só matar o ADC Só matar a ADC Usou escudo pra não morrer Pegue a minha útil agora Se ficar ela morre Vem 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 Leva essa torre aqui Vem 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 Leva a torre Irmão E a gente mata ele Semana pra ultar Irmão Só vou usar o Q Pra diminuir a velocidade dele Que eu estou semana pra ultar Vem Recua aí Semana pra ultar Se não era double kill Vamos lá Dá uma recuada aí Vamos base agora Vocês viram O que é que eu fiz Eu usei o E E o W em seguida É o combo que eu gosto de usar Com ele Porque levanta o cara E já dá o dano Aí dá tempo de usar o Q E o E de novo Já era Já era Você acertou o E Com o W Não tem como Esse é o combo básico do Vell Então vamos lá Pronto Pega mais um aqui E vamos trocar logo aqui Por detectora E vamos voltar lá Pra bagaça Tá tudo guardado aqui Vai safadinha É assim que se faz Essa bagaça Pode vir Se vir é morre Se vir é morre Não vem não Como é que esse cara Não morreu ali Irmão Você viu É quando Dá pra não morrer Sempre focando Nosso W Pegar esse ADC aqui Que tá querendo Levar o dragão Deixei aqui Aí pro meu mid E agora a gente leva o dragão E é assim que se faz Essa bagaça O combo do Vell É o que eu falei pra vocês W É E W Q Aí assim ó E o Q no final Pra finalizar É Eu tenho que tá com raiva de mim Porque eu matei ele Tá com raivinha Tá Vou básico Eu não quero dar kill pra ninguém Ok Vamos básico Vou básico Vamos ver o que a gente pode fazer aqui né Vamos fechar a mora lá com o imun Ok Pegar uns postes de HP E voltar pra bagaça Chegando aqui no mid Meu ADC Chutou a bunda do jungle Cuidado ADC Cuidado Boa ADC 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 Vai 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 Que você pega Vai Que você pega É só ir Filhão É só ir Filhão Porque ficou Era só ir E matava Vamos lá Colocar aqui na torre Vixi Nem bateu Nem bateu na torre direito Mas estamos aqui pra isso mesmo Pra ajudar o nosso time Então já que ele não teve condição de bater A gente bate agora Isso filhão Vem 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 Ele achou que ia conseguir me matar Mas não mata Depois do W A gente vai focar sempre no nosso Q Galerinha Ok Tentar matar esse jungle aqui Ó o Jack Epa Que deu um lag aqui Absurdo aqui Mana Isso Boa Mata Ah não Vou matar Porque o Jack Deu double kill Que é isso Que é isso Não deixo mais Não deixo mais Que é isso Gente Que é isso Vamos aos bases Pra não morrer Deixei Achando que ele ia matar O Top ia matar o Jack Não matou nada Morreu E o Jack ainda matou o outro Então agora a gente vai focar aqui na tormenta Não Vou fechar logo minha bota Pra poder chegar no mid mais rápido Vamos pro mid agora Então galerinha É o Com o véu O combo do véu É o que eu falei Eu tô frisando pra vocês Que é EWQ E aí você pode combinar Com sua ult Então é essa aqui Já que ele tá dando Assim Vamos pegar aqui Esse triple kill Pra ela Dá triple Ah E é assim que se faz Essa bagaça E 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 Você mata Qualquer Um Cara Não Fica Um Em pé E E E E E Todo mundo Inadinho Inadinho Que está trolando Tipo daquele jogador Que morre Não aguenta Vou trolar No level Morreu uma vez só Viu Aí Não Não aguentou Vou trolar Vou trolar Lá vem um Jack Jack está fedado Vou ficar só de lanche mesmo Pockeando ele Porque ele está bem fedadinho Ô Cente Que flecha Está com raizinha Tá Sai Que Jack está aí Vai matar Todo mundo Vou recuar Eu sabia que ia acontecer isso Eu falei Ela está fedado Vocês estão indo para cima É nisso que dá Recuar Porque o Trash Está querendo puxar Boa 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 Se eu estivesse com o útil aqui Eu pegava todo mundo aqui Vamos ver Se vai respirar Boa Eita Lele Tchau Jits Chegou na hora certa Foi a salvação Aí Foi ela Depois que a gente foca o Davi Focando no Q Galerinha Tchau O Zezal estão nele Para poder diminuir a velocidade dele Que o forte de Jack É a velocidade Eita Vamos sair daqui E com o B e com o W O E e o W E GG Vamos base agora 9 barra 1 barra 7 Eu acho que está bom Vamos fechar aqui a máscara assustadora Ok E vamos voltar lá Vou até pegar A botinha Para poder acelerar E voltar mais rápido Porque o meu mid está sozinho O cara está no top O Django está no boot E meu mid está segurando sozinho O Indiana joga bem O Indiana joga bem Para caramba Um dragão ali Poderíamos fazer o dragão Cuidado O Indiana Boa Então vamos lá Vamos lá Vou adiantar aqui o farm dela Para poder focar a torre É soltar e levar Pronto Vai lá Ash Acerta o que O Ash que o Indiana Acerta o que Que você mata Leva a torrezinha Se ele vier ele morre Nem vem mais Ele já está até com medo O Jack Não vem mais Já está com medo De mim Vem Jack Vou ajudar Meu ADC A fazer o dragão Fazer o dragão aqui Tchururu Dragunido Meu Django Eu prefiro ficar lá Com a Armando Mas eu tenho Eu vou estar aqui Com o meu suporte Com o suporte De um Bola DEX E vamos ajudar Agora o Django Aqui E só sair agora Dar uma potada Guardar aqui Não tem mais Guardar Tem Tem Acabou Pronto E vamos voltar aqui Para a bagaça da base Já tem dinheiro Para fechar Leandra Não 1410 Então vamos ficar Mais um pouquinho aqui Pegar um farm E depois a gente volta Pronto Voltei O jogo Tomei um DC Aqui Galera No jogo Voltei O Cabello Acho que morri Uma vez 11-2-8 Mas é isso O jogo Acabou travando Fechando tudo Mas eu estou aqui De volta na área Vamos levar aqui O DEC está fedado 15-4 Barra 2 Vamos ter que jogar Com calma Meu time está morto Aqui Esperar meu time Não vou avançar muito Vou para o top Levar o top Deu mole e morreu É assim que se faz Essa bagaça Vou sair daqui Que está vindo Todo mundo lá Para cá Olha o Jack Já vindo ali Todo mundo Vamos focar o mid Para levar logo o mid Cadê o resto do time Riven está parada Por que Riven? O Jack até teleporte Utilizou Boa Vou matar esse Jack O Jack Teste aqui agora E agora Vou usar o Jack Ase o Jack Vamos levar essa torre e depois o dragão. Beleza, Dudão? Vamos levar só a torre mesmo. Jack tá muito forte, muito fedado, cara. E nossa Riven fedou ele e agora tá a ficar. Vou base pra não dar kill. Colocar o meu kill aqui. Vamos ver se dá pra levar o dragão. Vamos ver se dá pra levar o dragão. Vai ser a nossa diferença aqui o dragão, né? A gente vai pegar o terceiro dragão agora. Pronto. Agora eu vou base. Então, agora... Morreu sem necessidade. Vamos fechar a capô de Rabadun. Vamos voltar lá, galera. Pro mid. Vai no top, Duda. Farmar lá no top, vá. Eu seguro aqui. Poxa, puxou o drag pra cima do meu quê? Puxa mesmo. Pra cima do meu quê? Agora tem que ter paciência. Estamos com uma menos. Não sei o que aconteceu com o nosso top. Ele farmou e saiu. Não vá não. Não vá não, cara. Não vá só, Zul, não. Vamos tentar esperar o top voltar aí. Vem pro top lá, cara. Top parece que voltou. Todo mundo aqui em cima de mim. Tentar segurar aqui. Você viu que eu usei a exaustão nele. E com o Bey. E é assim que se faz essa bagaça. É o combo. Fizeram a vão. Oh, meu quadra. Era meu quadra. Era meu quadra. E pro penta ali. Mas beleza. Vamos dar aqui. Vamos levar a torre. Torre, fica, pô. Fica, não sai não. Oh, Diana. Dando mole assim. Como é que sai assim, pô? Só levar a torre. Todo mundo. A gente deu um ace. E ela vai embora. E é assim que se faz essa bagaça de véu, galera. Já falei diversas vezes do combo. Vocês já sabem como é o combo mesmo. Levar aqui e sair. Pronto. Vamos levar o top. Calma que o Jack tá por aqui. Tô guardando meu Q pra ele. Dá pra matar, mas eu vou sair só pra não morrer sem necessidade. Que poderíamos tentar matar ou não. Mas calma, fica. Fica, fica, fica. Vou dar uma limpada aqui. Vou botar que o Jack tá lá embaixo. É o único que pode dar trabalho de fato. Ok, deu uma limpadazinha. Lá vem ele. Vou morrer. Fiquei muito na fome. Meu time tá muito medroso. Mas é isso mesmo. Errei. Ok. A gente já erra mesmo. 16-3-11. Não tá mal, não. Fechamos o capuz da morte de Rabadun. Agora o que a gente vai focar? Vamos focar um pouquinho de defesa, né? A gente vai fazer o cristal de Lai. Porque estamos com o Jack muito fedado do outro lado. Vamos ver minha Ashe aqui. Se vai conseguir matar. Não vai. Vai morrer os dois. Vai morrer os dois. Já avisei. Jack tá chegando aí. Vai morrer. Eu falei. Então vamos lá. Deixa os caras lá. Os caras estão no bano. Eu vou focar o top. É o que tá mais próximo de cair o top mesmo. Só que pra isso eu vou guardar aqui. Pra não ser pego de novo. Desprevenido pelo Jack. Cuidado do irmão. Jack tá muito fedado. Eu não tô aí. Eu tô falando pra ter cuidado. Aproveitar que nossos minions estão lá bombando. Vou levar aqui o top. Então por que eu tô focando no torre agora? Porque tem que focar o jogo. Os caras estão atrás de kill. Trusted se vier e vai morrer. Cancelou minha ult. Levei a torre que era o foco mesmo. Sai daí, Riven. Sai daí, Riven. Pô, o Riven tá no bano demais, cara. Eu vou fazer o dragão, viu? Focar o jogo aqui. Focar o objetivo. Deixa lá ela querendo se matar mesmo. E vamos focar aqui o dragão. Bás, recuperar esse HPzinho aqui. Vamos fechar o rubi da visão. E vamos voltar a botar aqui pra nossa bagaça, galera. Porque o rubi da visão. Pra poder ter capacidade de aumentar nosso HP. E ter umas wards aí. Pra poder tá ajudando nosso time aí. Porque o time tá um pouco perdido. A Riven tá muito ruim nessa partida. 1 barra 10 barra 3. Muito ruim. Tudo bem que é um jack. Mas ela poderia ter jogado de forma mais... Reservada, né? Mais tranquila. Se a gente tirar o jack da jogada, o time dele já era. Precisa não levar aquele inibidor. Precisa não levar aquele inibidor. Pronto. E GG, assim que se faz essa bagaça Você viu que eu usei logo Guardei o meu exação pro Jack Porque é o que tá mais forte lá E a velocidade dele é o que faz a diferença dele, né? De um Jack Então, guardei Utei logo pra poder ajudar o meu time Quando ele veio passinho, usei o E em cima dele Nada, Xão Eleva a torre, só vai não nascer aí agora Eleva a torre mesmo Pronto, agora sai Já levou dois anos, a gente podia até dar GG Mas vamos sair Vamos sair, que agora dá pra fechar meu item? Não, né? Cristal de lá, 1900 Ô, bicho caro Vamos, base Pra poder recuperar a HP Chegando aqui no mid, né? Pra poder segurar O Jack tá vindo ali 16 barra 3 barra 16 Ele tá 24 barra 6 barra 5 O Jack muito fedado, gente O Jack muito fedado Vou ficar aqui pokeando ele O máximo que eu puder Muito fedadinho ele Ó, o Jack aqui querendo me pegar Vamos brincar de guardar aqui Já foi um Eita Como é que não pegou essa útilzinha aqui? Diminuiu a velocidade dele E Humanos Cuidado, Ash Cuidado Isso, boa Boa, 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 boa Vamos fazer o barão aqui Já era pra dar GG Mas não entendi Porque os caras querem fazer barão Não vou largar meu time sozinho Então vamos aqui fazer o barão Vamos fazer o barão aqui Lá vem o Jack Não veio Porque se ele vier esse aqui Ele ia morrer Então vamos base Vamos base, Lula Fechar cristal de Hilaria aqui E vamos dar GG Não caia nessa Não caia nessa Não caia nessa Opa Você vê o que que eu fiz? Exaustão no Jack Já acabou ele Acabou ele Acabou ele Estou guardando Eu já estou só pra ele Utei, matei o outro noob E agora é GG Não tem mais como eles segurarem não GG Easy Espero que vocês tenham gostado do tutorial Galera E é assim que se faz essa bagaça 17 barra 3 barra 20 O véu é uma máquina de destruição Juntou o véu e o Ash É pra dar GG Espero que vocês tenham gostado Volte sempre, galera Uhul Vitória Juntou o véu Juntou o véu Juntou o véu